Dilma é melhor para as relações internacionais do Brasil, porque durante o seu mandato o Brasil se consolidou como um país soberano e independente, inserido no mundo global, defendendo a paz e a solução pacífica dos conflitos internacionais. O Brasil, sob a orientação da presidente Dilma, desenvolveu uma política externa ativa, altiva, que fortaleceu os laços de solidariedade do Brasil no mundo com os países vizinhos, reforçou a integração latino-americana e caribenha e contribuiu para a criação de novos polos de desenvolvimento no mundo para contrarrestar o hegemonismo do imperialismo estadunidense e das potências da União Europeia. Dessa maneira, a reeleição da presidenta Dilma Rousseff é a garantia de que o Brasil continuará jogando um papel progressivo no mundo em favor da paz e da cooperação internacional. Dilma Presidenta